E aí galera, aqui fala o Dudu com mais um vídeo pro YouTube O Hudson Lou tá aqui, ele tá na casa dele E hoje eu vou fazer mais um vídeo de zumbi blocos É a parte 2, faz tempo que eu não jogo zumbi blocos Faz tempo que eu não jogo com o Gama Então, dê o seu like aí se vocês querem que eu jogue com o Gama Tá, vamos começar o jogo Essa bagacinha, né Tá Olha gente, eu tenho que falar alguma coisa pra vocês Eu me caguei Eu perdi todo o meu dinheiro E eu fiquei com só uma arma Tá, wave 1 Adeus bicho Adeus bicho Aqui Morre, morre Morre, morre Aqui Só tenho uma arma Droga Nossa, como ele carrega rápido Corre meu filho, corre meu filho, corre meu filho Nossa, um bicho Migiu de longe Não 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 Vai embora Não Ah, meu Deus Fiquei sem bala Fiquei sem bala Fiquei sem bala Olha gente, eu vou me matar Porque eu me caguei Eu preciso de dinheiro Vem os zumbis Me matem Me matem Ah, box Não, não me matem Não precisa Não, caramba Não quero a minha oferta Caramba 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 Ah, meu Deus Dois Dois Toma Então galera O vídeo ficou por aqui Fui mal Se ele ficou pequeno Porque meu pai não gosta disso Fiquei bravo com ele Eu também fico bravo Então é isso Inscreva-se no meu canal Só tenho dois inscritos Dê o seu like Põe o seu joinha E faça O seu e-mail Para se inscrever No meu canal Tá? Por favor Obrigado Tchau